Vocês só estão fazendo sucesso aqui com o Flow porque vocês fazem o melhor, entendeu? Porque vocês se entregam, vocês se dedicam, vocês não estão aqui com a cabeça em outro lugar, vocês estão aqui focados no que vocês estão fazendo. Óbvio que quando você se entrega e você faz o melhor, o resultado vai ser o melhor. O reconhecimento vem automaticamente. Então aí, pessoal, presta atenção nessas dicas aí, porque isso faz toda a diferença na carreira profissional, faz na carreira empreendedora, não importa o que você faça, o prêmio vem. Quando você se destaca e faz diferente dos outros, o prêmio vem, tá?